PAPAPAPAIA Noite à toa, sentimento de querer bem Como é bom gostar de alguém Nem sempre a vida traz de volta O que o tempo separou do coração Vontade de recomeçar Sem medo, sem medo Abrir a porta e caminhar Na direção dessa verdade Que bom que seu amor me escolheu Que bom que seu sorriso trouxe a força Me deu coragem e o bastante pra dizer Que eu posso seguir Tranquila, sem pressa pra voar Eu posso chegar bem longe Eu posso ganhar o mundo Mas hoje eu só quero o horizonte de vocês Comigo 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 E sempre a vida traz de volta O que o tempo separou Comigo 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 E sempre a vida traz de volta E sempre a vida traz de volta Bem longe Bem longe Eu posso ganhar o mundo Comigo Mas hoje eu só quero o horizonte de meus vãs Comigo Que bom que seu amor me escolheu Que bom que seu sorriso trouxe a força Me deu coragem Me deu coragem e o bastante pra dizer Que eu posso seguir Tranquila, sem pressa pra voar Eu posso chegar bem longe Eu posso ganhar o mundo Mas hoje eu só quero o horizonte de vocês E o Rio de Janeiro inteiro Comigo Rio de Janeiro E os meus fãs do Brasil inteiro Comigo Comigo